Sim, está confirmado, a Source 2 deve chegar ainda nesse mês de março ou no máximo começo de abril, porém o vídeo de hoje não é sobre isso, até porque essa notícia já até saiu na HLTV, muitas pessoas já falaram sobre, eu também irei falar um pouquinho nesse vídeo, porém o assunto principal é aquilo que todos nós amamos muito e quase todo mundo tem pelo menos uma, eu estou falando das skins. E embora muitas pessoas não queiram que eu fale desse assunto, embora muitas pessoas não queiram que eu dê essa minha opinião, meu maior comprometimento é com vocês e eu preciso explicar o porquê sim há a possibilidade das skins simplesmente acabarem e porquê eu vou estar vendendo parte das minhas skins. Tem muita gente aí do cenário que quer passar a impressão que está tudo de boa, que está tudo tranquilo, que ninguém corre risco, mas a HLTV é que no fundo está todo mundo se cagando e não é à toa. Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o Keydrop, o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O Keydrop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus, além de 50 centos de graça para abrir uma caixa gratuitamente. Acessando o site pelo link da descrição, fazendo qualquer depósito com o cupom DOG, você pode preencher o formulário e participar do sorteio de dezenas de vacas e uma skin extremamente rara. Keydrop.com segue a caldo cachorro. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Achuntão 337 Cachorro. Afinal, que história é essa que a Source 2 está confirmada? Que história é essa que ela chega ainda esse mês? Ou, no máximo, começo de abril? E por que talvez as minhas, suas, nossas skins estejam em perigo? Bem, eu quero começar falando. Eu já falei um pouco sobre isso ontem no meu Twitter, onde eu disse o seguinte. Afinal, com o lançamento do CSGO Source 2 ou Counter Strike 2, nossas skins estão seguras ou não? E aí, na Thread, eu apresentei dois cenários. Um cenário onde tudo fica bem e as skins continuam como estão. E um outro cenário mais catastrófico, porém possível. E teve gente que não gostou que eu falei a verdade. Deem um link aqui na resposta desse cara. Quero assustar a galera que compra skins para ele comprar skins mais baratas pelo desespero que ele mesmo gerou. Brabo demais. Que idiota. Meu Deus. Esse mesmo cara, em outro tweet meu, onde eu tava falando, né, que eu tava sendo xingado pela rapaziada por simplesmente dar a minha opinião e ser sincero, respondeu o seguinte. Não, você tá sendo xingado por fazer terror e sai o óbito do seu público para fazer o preço cair e tu se aproveitar. Outro comentário sem sentido. Sim, sim, cachorro. Seriam burros o suficiente de simplesmente esquecer um bagulho que dá quase 1 bilhão de dólares pra móvel por ano. E aí eu respondi. Valorant, Fortnite, Loal e outros jogos lucram até mais e possuem um sistema de skins completamente diferente da Valve. A resposta dele, muito argumentativa, que acabou comigo. KKKK agora faz um videozinho lá para assustar seus viewers de 12 anos. E tá aqui esse videozinho, que não é pra assustar ninguém. É um video para explicar para vocês todos os cenários possíveis. E no final vocês entenderão porque sim, pode dar muito ruim. E eu não tô só falando, eu tô agindo também. E eu vou vender parte das minhas skins. Eu não tô preocupado agora se vocês vão comprar skins, depositar em tal site com o meu cupom, não. Eu tô preocupado em falar a verdade. E agora eu vou falar. No último domingo, toda a comunidade de CSGO acordou com uma notícia bombástica. Richard Lewis, um jornalista e apresentador inglês, que é amplamente conhecido por seu trabalho no cenário de esportes, em particular no Counter-Strike Global Fensive, né, nosso querido CSGO, revelou em seu blog que Counter-Strike 2 é real e tá muito perto de chegar. Na verdade já tá aqui na esquina. Segundo ele mesmo, fontes, sob condição de anonimato, confirmaram a nova versão de Counter-Strike Global Fensive a caminho. E essa nova versão do CSGO, ou esse novo CS, e esse ponto é muito importante e já já vocês entenderão porquê, enfim. Essa nova fase do jogo será lançada com o nome Counter-Strike 2. E a data de lançamento provisória para o beta é neste mês de março. Em alguns países, já será 1º de abril. As fontes explicaram que a criação do jogo foi prioridade para a equipe da Valve. E é por isso que nos últimos meses o jogo tá praticamente parado, com pouquíssimas atualizações. No último ano, nem operação tivemos. Os problemas do mapa da Noobis que demoraram muito para serem corrigidos, e até agora, alguns ainda nem foram. Bem, tá aí a explicação. A equipe da Valve estava trabalhando com foco total no Counter-Strike 2. O Richard trouxe alguns outros detalhes interessantes sobre esse novo Counter-Strike 1. E óbvio, né, que ele rodará na Source 2, no motor gráfico mais recente da Valve. Outra novidade importante é que os servidores oficiais da Valve agora teriam 128 de Tic-H, alinhando, assim, com o rival direto, né, o Valorante. Ah, cachorro, mas é só especulação. Rapaziada, não é. Vida do Richard Lewis, não é. Juntando com aquela informação que eu trouxe pra vocês na semana passada, é que a NVIDIA, sem querer, vazou esse novo CS, né, esse CS2, ou esse CS Goal Service 2. Mas o fato da HLTV ter repostado essa notícia, e pra quem é do cenário, tá ligado, né, saiu na HLTV, meu amigo, pô. Só esperar aí dias, no máximo semanas, e depois vem, acontece, enfim. O momento que todos nós aguardamos há anos, está chegando, mas vamos ao foco do vídeo. E as skins? Como eu disse, existem dois cenários. Eu vou começar pelo primeiro cenário, que é o que todos nós torcemos que aconteça. Onde o CS Goal simplesmente será portado para a Source 2. Mas o jogo continua o mesmo, não é um novo CS. É só o CS Goal e um outro motor gráfico, óbvio, isso traria várias mudanças no jogo, mas assim, ainda seria o CS Goal, ainda teremos as skins. O máximo que pode acontecer, e eu tenho certeza que vai acontecer, é que o jogo não se chamará mais CS Goal. E sim, apenas Counter Strike ou Counter Strike 2. Inclusive, esse cenário é bem provável, afinal, a Valve fez exatamente a mesma coisa com Dota. O problema é caso o CS Goal não seja portado para a Source 2, e sim um novo CS seja lançado. Nesse caso, o CS Goal ficaria para trás. Assim como o CS Source ficou para trás em 2012, quando o CS Goal foi lançado, E aí, as skins, obviamente, não seriam deletadas do CS Goal. Porém, ficariam no CS Goal. E, obviamente, a grande maioria da comunidade migraria para esse novo CS. Logo, o CS Goal perderia jogadores, as skins começaram a ser esquecidas, e desvalorizariam muito, muito mesmo. Rapaziada, eu garanto para vocês, se um novo CS for lançado, e as skins do CS Goal não foram importadas para o CS, amigo, em menos de um mês, todas as skins perderão mais de 50% do seu valor fácil, assim, isso chutando baixo. E aí que está meu medo, rapaziada, porque no vazamento da NVIDIA, e também na notícia do Richard Lewis, não conseguimos ter certeza se será o CS Goal Source 2 ou outro jogo. Os arquivos ocultos da NVIDIA, a gente consegue ver ali o CS Goal S2, de Source 2, mas também dá para ver o CS 2, né, embora algumas pessoas tenham dito que esse arquivo já está há muito tempo por ali, enfim. Mas o ponto é esse, a Valve não vai deletar as skins do CS Goal, ela nunca faria isso, porém, pequenas atualizações podem derrubar todo o mercado. Acabei de dar um exemplo, um novo CS com novas skins, ou então um novo CS com um novo sistema de skins, semelhante ao do Valorant, LoL, Fortnite, onde as skins não são mais trocáveis, onde elas ficam presas no seu inventário, eu acho que vai acontecer? Não, mas é possível. É, o que me deixa ainda mais preocupado é que até o cenário 1 pode acontecer, mas ao mesmo tempo quebrar o mercado. Vou dar um exemplo, CS Goal continua sendo CS Goal, porém, na Source 2, a Valve só muda o nome, se torna o Counter Strike 2. Porta as skins, ok, portou as skins, todo mundo tem as skins, todo mundo consegue trocar, porém, só conseguem trocar entre amigos, porque hoje no CS, se você pega o trade link da pessoa, você consegue mandar uma troca, você não precisa ter ela adicionada. Se a Valve muda isso, se a Valve, por exemplo, no CS Goal CS 2, permite trocas apenas entre amigos, instantaneamente todos, todos os sites de skins fecham por tempo indeterminado, e os sites de skins carregam o mercado. Se isso acontecer, mano, os preços das skins caem, e caem muito, mais de 50% aí, talvez, em dias, semanas, como aconteceu em 2018, quem não lembra em 2018, quando a Valve aplicou aquela atualização dos 7 dias de trade lock, então. Naquela época, todas as skins caíram mais de 50% do valor, de cara, todos os sites fecharam, e esses sites, quando fecharam, ficaram aí cerca de 5 meses off, pra se adaptar a esse sistema, voltou, voltou. Mas foram 6 meses ali, que mano, pô, eu lembro até hoje, eu vivi aquilo. Eu tinha uma Dragon Lore, que na época valia quase 4 mil dólares, e do nada foi pra 1.200 no máximo. Inclusive, rapaziada, não é querendo me gabar. Quando aconteceu a atualização do trade lock de 7 dias, todos os youtubers, streamers, estavam falando que era o fim do CSGO, que o CSGO não iria sobreviver sem trade. Estavam implorando, para mandarmos um e-mail pra Valve, para ela rever aquela atualização dos 7 dias. E aí, na época, eu fiz um vídeo, o fim das skins do CSGO, toda a verdade. O que eu disse na época nesse vídeo? Primeiro, que o CS não acabaria. Segundo, que os sites fechariam temporariamente, e que eles conseguiriam se readaptar ao sistema. Bem, deu aí o pay to pay e eu tava certo. Eu disse no vídeo que não adiantaria mandar e-mail pra Valve, que eles não voltariam atrás. E na época, caíram matando em mim. Dei um ligue no comentário que o Rick Wattafuck fez no vídeo na época. Nada contra o Rick, tá? Eu conheço ele, sou colega dele, mas só pra vocês verem. Ele comentou há 4 anos atrás. Cachorro, entendi o que tu quis dizer e tal, mas discordo de você em alguns pontos. Como? Sobre a Valve não voltar atrás. Na atualização, ela mesma disponibilizou o e-mail de contato para dar o feedback sobre essa atualização, então ela quer saber a opinião da comunidade. E isso pode ser um sinal de que ela pensa sim em voltar atrás. Não voltou. 1x0 pra mim. Sobre o CSU Guacabar. Realmente, ele não vai acabar, mas possivelmente a quantidade de gente jogando poderá cair consideravelmente, já que muitos dos produtores de conteúdo que acabam fazendo propaganda do jogo indiretamente poderão migrar para outros jogos ou só parar de gravar CS. Eu não parei de gravar CS, quase ninguém parou, pra ser sincero. O jogo não acabou e nem perdeu players. Pelo contrário, de lá pra cá, recordes atrás de recordes. Sobre a adaptação dos sites. Alguns sites, que usam coins, até conseguiriam dar uma adaptada, embora também sofreriam com esse cooldown, já que meio que engarrafariam pouco os bots. Mas, sites de troca, ou sites que fazem trocas constantes e usam diretamente as skins, como CS School Magic ou sites de upgrade, não tem como se adaptar, usando as skins do CS. Todos os maiores sites se adaptaram, novos sites chegaram, houve adaptação, 3x0 pra mim. E eu não mostrei isso pra falar que eu sou melhor, que eu sou o sabidão. O ponto é, tem muita gente que só quer acreditar naquilo que ela quer que aconteça. O que eu acho que vai acontecer, o que eu acho mais provável, é o cenário 1. Mas a certeza que o cenário 2 não irá acontecer, cara, essa certeza ninguém tem. Quer dizer, quem trabalha na Valve sabe, mas não fala. Ah, cachorro, se você acha que é o cenário 1, por que você vai vender as skins? Bem, eu não venderei todas as skins. Eu venderei uma ou outra ali, muito mais cara. Óbvio, não vou vender a Dragon Lore 1337, nunca, jamais. Quer dizer, nunca, jamais, que não fala pra nada. Mas ela seria facilmente a última skin que eu venderia no inventário. Enfim, eu vou vender pra diminuir o risco. Se acabar, prejuízo não foi tanto. Mas eu vou deixar algumas skins. Por que eu vou deixar? Porque se o cenário 1 acontecer, se a Source 2 chegar e portar as skins, mantendo o sistema de trade e tudo, meu amigo, aí as skins irão valorizar. Porque vai ter um hype gigantesco, aí novas pessoas chegarão pro game, mais pessoas jogando, mais demanda pelas skins, as skins possivelmente mais bonitas. Então, nesse caso, vale muito a pena manter. Muito mesmo. E é por isso que eu vou manter algumas. Porém, algumas muito caras, ultra high tiers, eu vou dispensar, né? Assim, na pior das hipóteses, o prejuízo foi menor. Vocês entenderam o meu ponto, rapaziada? Falei o que eu acho, de coração. Pensem, analisem. Eu não tô falando o que você deve ou não fazer. Eu tô explicando para você o que pode, ou não acontecer. Sua decisão, é sua decisão. O papo foi dado. Peço apenas que vocês se inscrevam no canal. Independente de qualquer coisa, estejam comigo. Eu vou estar aqui produzindo muito conteúdo pra vocês. E é isso daí, manos. A Source 2 está chegando. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Quartilho 1337. Fá, low. Ó, tá muito calor. Tô suado e o ar não tá pegando. O ar quebrou. Acabei de mudar o ar quebrou, mas enfim. Valeu, galera. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Quartilho 1337. Fá, low. E aí